Leio em teus olhos Já não sou nesta hora O que foi para ti outra hora Leio em teus olhos O amor de alguém É inconstante Logo que ele vai Vai o instante E vê lá se o teu Que não está já muito diferente Continuo igual ao meu Como ele era antigamente Leio em teus olhos Que o nosso amor está pensado Leio em teus olhos Recordações do passado Leio em teus olhos O que já não sou nesta hora O que foi para ti outra hora Leio em teus olhos Leio em teus olhos O que já não sou nesta hora O que foi para ti outra hora Leio em teus olhos 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 Leio em teus olhos